Oi! Cara de boi! Sabe aquela alegria que tem aqui nas Coisas da Vida? Eu tenho uma que é usar um produto de maquiagem pela primeira vez. Pode ser algo que eu já até usei, sabe aquela base que eu já uso há 50 anos? Mas quando você tira ela da caixinha, abre aquela embalagem e coloca assim, tipo... É diferente! E hoje o vídeo inteirinho vai ser nessa alegria. Dá o joinha aqui embaixo nesse vídeo, que agora eu estou voltando a postar vídeos com mais frequência aqui no canal. E esse apoio que você me dá aqui com o joinha, mostra pro algoritmo que estamos aqui de volta, me ajuda muito mesmo. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. E vamos nessa! Esse é o primer mais lindo que eu já vi. Olha isso, gente! É lindo demais! É muito chique! Ele vem até com uma colherzinha. E é o que eu sempre digo, existem primers pra todos os objetivos. Primer pra controlar a oleosidade, primer pra fechar o poro, pra segurar a maquiagem. E esse aqui, ele tem um efeito bem hidratante, assim, e deve ser bom pra fazer a maquiagem durar mais. Apesava de um espelhinho, né? Quebrei meu espelho e joguei fora, porque não dá muita sorte ter espelho quebrado em casa. Na verdade, o ideal nem ter muito espelho em casa, né? Eu ouvi falar que eles são todos portais. Minhas preces foram ouvidas! Você é um anjo na minha vida! Espelho! Vocês acham, gente? Deu alguma diferença na pele aí? Pelo menos no que vocês estão vendo? Ele não é muito grudento. Ele é bem confortável, ó. Senta bem na pele. E essa hidratação dele pode fazer com que a duração da maquiagem seja bem melhor. Eu tô acostumada a usar isso aqui de esponja. Ela é grande assim, ó, porque ela tá molhada, então ela deu uma encheada. Mas, ó, quase, ó, metade do meu rosto. E esse aqui, ó, que tá precisando ser substituído, que é, ó... E aí eu vi uma promoção lá, que vinha duas dessas, mas duas menorzinhas, que eu achei que era pro canto do olho. E duas esponjas. Falei, nossa, que economista, um... Olha essas esponjinhas! Se eu aplicar com a ponta do meu dedo, é quase a mesma coisa. Olha isso! Gente, eu tava achando que era algo tipo assim... Eu achei que essa ia ser a pequenininha. Que olha isso, gente! Então pensa só como que é a pequenininha. Só cabe o meu dedo aqui, ó. Gente, eu falei pra vocês que vocês seriam aposentados e poderiam descansar. O retiro de descanso das esponjas não foi dessa vez. Meu Deus! Então vamos pro teste da base. Lembrando que é a primeira vez que eu compro as maquiagens da Shiglam, por isso que eu tô tão emocionada. Pompizinho. Direto na pele? Não! Que olha o que eu comprei! Uma predra. Porque agora eu consigo fazer assim, ó. Ela vai espalhando e vai espalhando. Parece que o negócio não tem fim. Ele vai rendendo no pincel. Eu acho que eu acertei na cor! Eu fiquei meio confusa, porque na foto aparecia Shell, mas na hora de selecionar lá no pedido, aparecia concha. Porque quantas vezes na vida eu precisei falar concha em inglês? Pra assimilar essa informação. Eu sei, tipo, juice, orange juice. Tem watermelon, sugar. Brincadeira, gente. Meu inglês melhorou muito. Até consegui terminar o curso de inglês. Me comunico. Mas realmente, vamos combinar que concha? Na minha vida em português eu não preciso falar concha de nada. Só concha do feijão. Será que Shell também é concha do feijão? Por que que o posto Shell se chama Shell? Gostei dessa base. Ela espalha bem. Ela pigmenta bem. Ficou um glow. Se você bota a mão, ela transfere sim. Olha isso. O selar tá aí pra isso mesmo, né? Corretivo da She Glow. Esse eu achei que eu comprei claro. A cor é Vanilla. Eu gostei muito da pigmentação dela. Porque essa embalagem me lembra um corretivo da Avon. E aí, eu não sei. Eu tava com essa expectativa de que ele seria tipo assim. Só que esse corretivo da Avon eu uso muito mais só pra dar um brilho quando eu quero uma maquiagem bem mais leve. Porque ele não tem uma cobertura muito boa. Ele só faz essa iluminação. E esse aqui, ele é bem mais fechado de pigmento. Ele é mais grossinho até. Ó, tanto que eu aplico e a cor que ele fica assim, ó, não abre no meio. E também rende desse pincelzinho, hein? Altas expectativas. Vamos espalhar pra ver. Se ele espalha bem, se no marco. Olha! Eu acho que o produto que eu tava com menos expectativa, assim, nesse vídeo, era esse corretivo. Sei que ele tá mais claro que deveria. Mas a gente ignora esse ponto. Tem alguns que, no tempo que eu tô fazendo isso aqui, ele já tá secando do outro lado. Já marcou, assim, sabe? Fica a linha da parte que secou. E dá um trabalho pra espalhar. Mas esse... Falhando de buenas. Já me estressei com a esponhinha pequena. Agora vamos testar o triozinho. Nossa, primeira vez que eu vi um vídeo com esse blush. Parecia a coisa mais legal do mundo. Eu tive que comprar um. Eu também comprei um contorno. E um iluminador líquido. Ai, lindo demais essas embalagens. Sério, tudo. Riquíssimo. Eu acho que é porque eles já fabricam as embalagens de todas as maquiagens mesmo. E ai, pra eles fica fácil escolher a melhor, né? De contorno, eu escolhi a cor Warm Honey. Porque ela parecia mais bonita. Eu tava com medo de pegar algo muito escuro que ficasse muito fechado. E ficar uma linha meio preta, meio acinzentada, sabe? Então eu escolhi essa aqui. Só que daí, olhando assim... Ela tem uma cor, assim, meio... Mas vamos lá, né? Pegamos aqui. Pegamos aqui. Rendeu bem. Não passei de volta lá. Até então, só acertos nessa vida. Ai, ai. Que bom. E ela vai ficando bem difusa, assim, sabe? Ai, meu Deus. Que perfeição. Olha isso. Parou. Vamos fazer o resto, então. Agora que a gente já pegou confiança, né? Vamos fazer aqui em cima. Aqui. No nariz. Yes! Nossa, eu tô muito animada com isso. Olha a facilidade. Ai, que coisa boa. Tipo, não tem mais erro. Aí, às vezes, fica pra mim. É, mas kit de maquiagem. Faz kit de maquiagem. Gente, olha essa perfeição. Quando eu comecei a fazer kit de maquiagem, não tinha essas coisas tão boas, tão baratas, Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz foi de uma paleta naked, que custava 200 reais a paleta, assim. Então, a maquiagem era muito mais cara. Tipo, deixou de existir maquiagem cara nessa vida? Claro que não. Continua tendo pra todos os bolsos. Mas hoje, uma maquiagem boa dessa, que facilita a nossa vida, tá ao alcance da mão. E isso é sensacional. Tipo, nossa, o tanto de coisa boa que a gente tem. Já é muito melhor que antigamente. E muito melhor do que muita marca cara que eu já testei. Vai ter que deixar o cão emocionado, sabe? Agora fica mais caro comprar os ingredientes pra fazer os kits de maquiagem caseira em casa, que não vai ser tão bom. Vamos ser sinceros aqui, que é pra quebrar o galho, do que comprar essas maquiagens aqui da Shevan. Porque eu fiz uma compra, assim, gente. Comprei tudo que eu precisava. Comprei tudo isso aqui. Comprei filtro pra minha água. Comprei fortalecedor de unha. Comprei pincel, ó. Pincel pra decorar a unha. Comprei, tipo, kit que a gente vai testar daqui a pouco, de delineador líquido. Kit inteiro. Tem 12 cores. E aí também tem 6 lápis coloridos aqui. E tudo isso eu gastei 300 reais. É o preço, assim, de duas bases que a gente vai comprar aqui, dependendo da base. O preço de uma base. O preço de uma base, se fizer inteira, dependendo da base. Chegou muito rápido, sério, eu não tava nem esperando. Chegou em uma semana. Uma semana, um pouco mais que uma semana. Foi rapidão. Bom, vamos para o blush. Eu gosto daquele blush que pega nariz, assim, e faz aquela linha que fica bem cor-de-rosa. Mas eu fiquei com medo de pegar ele muito rosa. Fica demais, mas eu vou comprar o rosa, com certeza. Vou, hein. Mas ele também fica um tonzinho, assim, bem lindo, assim, bem saúde, pê-sia. Gente, a facilidade que é espalhar esse blush, esse doutor, que é bom de gosto. Agora, o iluminador líquido que eu comprei é a cor Bellini Brunch. Eu gostei porque ele é bem líquido, ele não fica com partículas, sabe? O que é muito bom para esses iluminadores que a gente quer passar antes de passar as camadas em pó. Também espalha, que é uma beleza. Fica aquela sensação de glow mesmo, né? É, agora, percebendo, eu não comprei tudo que eu precisava fazer uma maquiagem. Teria que fazer e comprar mais uma leva. Ai, que tristeza. Porque eu comprei de pó, eu comprei só o pó. De pó, eu comprei o pó. A cor que eu comprei era, tipo, a segunda mais clara, só que não a rosada. Na hora que eu vi a caixa, eu falei, caputino. Eu fui até conferir se eu tinha comprado errado, mas eu escolhi caputino mesmo, porque era uma das mais claras. O que é estranho, porque quando eu penso em caputino, eu penso em algo um pouco mais escuro. E, geralmente, as coisas que tem cor caputino, elas não dão pra minha pele. Mas isso não parece tão escuro assim. Mas vamos ver. É, olhando assim, ele deu uma escurecida, né? É. Deu. Mas aqui, nesse caso, deu muito certo, porque ele equilibrou o tom claro que eu tinha colocado no contorno. Se não fosse isso, teria ficado muito escuro. Mas é bem bom o pó, não ficou marcado aqui embaixo do olho. Ele tem uma pigmentação bacana, que cobre os poros e fica uma pele bem porcelana. A sensação na pele é muito boa. Ah, olha só, é uma espatula assim. Você não precisa enfiar o negócio, como eu enfiei. Aí eu vou botar aqui no dorso da mão, né? Ele parece bem firme. O maior problema que eu já tive com as coisas de colocar a sobrancelha no lugar, o jazinho de sobrancelha, ou eles não funcionam, não grudam pra cima, ou eles esbranqueciam com o tempo, assim. Se você tentar retocar, eles começam a ficar com umas bolinhas brancas, sabe? Ou... Gente, eu acho que funciona bem. Só que daí ele pegou uma base aqui e ele ficou tão estranho. Eu tô vendo que ele tá cinza? Mas é por causa da base. Daí eu fui tentar passar mais pra ver se eu tirava a base. Ele juntou tanto. Agora, se eu quisesse passar um corretivo, um pó e uma base pra fazer uma maquiagem artística sem sobrancelha, ia dar perfeitamente, porque o negócio tá liso aqui na minha... Gruda mesmo, ó. Potente o negócio. Vou ter que limpar. Não dá pra ter base. Ele vai evidenciar a base que tá atrás. Entendemos a lição? Aprendemos. O baguinho bota a sobrancelha no lugar. Olha isso, povo! Eu não fiz muito esforço. Se eu tentar levar mais, ele vai mais. É bom fazer a sobrancelha pra arraspar vocês aqui, ó. É que o meu não fica tão legal, né? Porque eu tenho a marca aqui, ó, da micropigmentação de sobrancelha que eu fiz, então ele não fica tão natural. Mas eu vou aproveitar a viagem pra recortar esses excessos aqui, ó. Olha que coisa boa, rapaz! Olha isso! Eu tenho que fazer isso e tomar banho, porque grudou tudo aqui em cima o negocinho dos meus pelinhos. Ai, meu pai amado, é cada uma que a gente inventa, né? Vocês devem estar assistindo isso e falando, a gente e você, eu não falo por mim, não. Agora minha testa tá cheia de pelinho! Mais que de hoje, olha! Então, vamos testar nessa sobrancelha mais virgem e humilde que vocês vão ver aqui hoje. Essa bealdade que não tem micropigmentação na sobrancelha pra gente ver como fica. Eu tô fazendo boca de camelo. É a alpaca, na verdade. Mais que sobrancelhas rebeldes. E aí, gostou? Não. Acho que eu prefiro ela desenhada, mas é uma... Pra umas fotos? Ah, é legal, é legal, é legal. É, eu também já me acostumei. Pele feita, tudo aprovado, nota mil. Eu acho que não teve nada que eu não gostei. Eu amei, já quero comprar tudo que faltou. Bom, agora chegou uma outra hora que eu estava muito animada pra esse vídeo, que é testar os delineados coloridos. Aqui tem 12 cores de delineadores coloridos. São tantos! Como que a gente vai fazer pra testar todos? E também peguei uma caixinha com 6 opções de caneta lá, de lápis retrátil, da Handayang. Que no swatch ele pigmentou muito bem, eu gostei. Agora a gente tem que ver se no olho, se na linha d'água ele vai pegar bem também, se ele vai borrar com o tempo. Gente, olha isso! Por enquanto eu só testei o laranja, mas eu quero fazer um vídeo fazendo os 12 delineados. Um de cada cor, mas é porque agora já tá a noite, e eu vou demorar uma vida pra fazer isso. Então eu vou nesse vídeo mostrar as compras, e aí no próximo vídeo eu faço só os delineados, combinado? Mas já ficou esse pra gente ter um gostinho, assim, de como é que é. Ele é fácil de aplicar, a ponteirinha é tranquila, assim, de deslizar pelo olho, sabe? Tem algumas partes que tem que passar várias vezes pra ele pigmentar mesmo, assim. Mas, cara, nada que seja um grande problema. Eles não saem fácil, isso a gente já percebeu até no swatch, naquele do bracinho ali, a gente esfregava e não saiu delineado. Então eu vou ficar com esse aqui um pouquinho pra ver quanto tempo ele vai durar no meu olho. Agora são seis e meia da tarde, então eu vou tirar essa maquiagem por volta das onze, onze e meia. E aí eu conto pra vocês, pelo menos escrito aqui embaixo, quanto tempo durou, como é que foi, mas por enquanto parece sensacional. Não deu coceira no meu olho. E o melhor de tudo, gente, é que esse kit custou 60 reais. E eu consegui juntar umas coisas ali, não paguei nem o frete. 60 reais, vem 12 delineadores coloridos, isso quer dizer que eu paguei 5 reais em cada delineador. Esse aqui de lápis custou 25 reais e vieram seis cores. Então foi menos do que 5 reais cada lápis. Eu preciso de mais alguma coisa pra dizer pra você que eu venci na vida. Vou chorar. Tá certo que o gloss é da Dapop, é da Dapop, mas eu comprei na Shein. Vamos ver, ele tem cheiro de maçã, achei fácil de espalhar na boca, não faz aquela babinha assim, sabe? E o vídeo dele é bem suave, eu gostei. E aí, gente, já que eu falei que eu comprei tudo que eu tava precisando, eu comprei esse aqui também, que tem no Mercado Livre. Eu mostrei pra vocês nos stories, tipo, acho que anos atrás, que quando eu me mudei pra essa casa aqui, eu comprei um desse porque antes eu virava o galão, assim, d'água, que aqui em casa a gente toma água naqueles galões de vinte litros. E aí eu tinha que virar, daí era um sofrimento, caia água pra tudo. E aí a mãe da Ju comprou no Mercado Livre, esse filtrozinho aqui. Então você pode deixar o galão em pé, você encaixa ele, acho que agora tá mais conhecido. Na época era, tipo, novidade. Daí eu fiz, todo mundo comprou. A família comprou, todo mundo comprou, porque daí você só abre o galãozinho, encaixa lá, ele tem esse caninho que vem aqui embaixo. E eu tô comprando esse agora, porque o meu outro já tá falhando um pouquinho, sabe? Já tá saindo água meio... Mas durou, gente. Ele vem com um cabinho pra carregar USB. E aí ele custou vinte e quatro reais, tem que ver, no Mercado Livre tava por... Acho que tinha por esse preço também, mas tinha por trinta, trinta e cinco. Mas valeu a pena, foi envio nacional também. Então foi meio que a mesma coisa. E aí eu comprei isso aqui também, pra misturar as coisas, sabe? Aí vai duas pilhas. Duas pilhas no negocinho. Nunca vou saber se isso aqui funciona. Eu não sei se é só aqui em casa. Comenta aqui embaixo se na tua vida é assim também. Aí a gente... Ai, nossa, olha um globo giratório. Vamos comprar? Vamos! Vamos comprar pilha? Não, pilha não. Pilha não tem graça comprar. Então a gente tem duas pilhas recarregáveis aqui nessa casa inteira, juro. E aí a gente coloca elas no teclado, que o teclado do computador vai... Aí quando a gente precisa usar no microfone, a gente tira a pilha do teclado e coloca no microfone. E aí agora tem que tirar do microfone pra botar aqui, tirar daqui, botar no teclado, tirar do teclado, botar lá. É cada coisa que eu vou te contar. E aí eu comprei isso aqui também, porque todo vídeo que eu faço colocando glitter, que é outra coisa que vocês sabem que depois de delineado eu gosto muito de colocar glitter nas minhas maquiagens, era sempre uma doideira, né? Pra conseguir pegar os glitters. E aí eu comprei esse aqui. Custou... Custou sete reais. E veio dois. Não entendi, porque eu paguei por um, mandaram dois. Não sei se era um kit que vinha dois, mas os dois são iguais. Vamos testar esse que agora eu vou colocar os brilhinhos aqui, né? Pra eu ficar mais feliz hoje. Olha só, tem esse negocinho aqui. E aí eu posso pegar o glitter. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre mesmo. Ó, ele pegou o glitterzinho aqui. Calma, que você não viu o mais legal. Olha isso, ele pegou um monte. Isso é tão necessário. Porque aí, gente, se eu quiser fazer uma linha, ela vai sempre ficar reta. E eu faço de uma vez só. Nossa, eu acho que eu nunca comprei nada tão necessário na minha vida. Porque olha isso. E essas foram as minhas comprinhas na Shein de hoje. Já estou pronta para comprar mais coisas, viu, mozão? Eu amei. Vocês amaram? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Juliana, deixa a Shein... Deixa a Shein comprar mais coisas da Shein. Juliana, deixa a Shein comprar mais coisas da Shein. Agora não dá. Por favor. Pra gente fazer mais vídeos como esse, tá? Lembrando que eu estou devendo pra vocês agora o vídeo com todos os delineados. E eu estou muito animada pra fazer. Só não vou fazer agora, né? Porque eu tenho que ir lá na minha sogra buscar mais encomendas. Curte aqui embaixo se você gostou. Inscreve no canal se tu acabou de chegar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto